Briga por doação de cachorro termina em morte. Daiane tem um filhote de pitbull, mas com muita dor ela decide que vai doar o animal. Ela não tem condições de cuidar do filhotinho. Cauã, o namorado, pega o cachorro e entrega o animal para um desconhecido na rua. Só que a Daiane ficou sabendo e ficou revoltada, porque ela achou que ele deu para qualquer um, que tinha que ter conversado com ela antes e eles começaram a brigar. Cauã pegou uma faca e matou. A Daiane dentro de casa. Ele agora é procurado pela polícia. Tem reportagem, balança. O velório e o enterro da jovem foram marcados por muita emoção. Familiares se reuniram para dar o último adeus a Gabriela Mendes Cardoso. A irmã da vítima, que tem medo de se identificar, foi a última pessoa a falar com a jovem de 19 anos. A gente estava conversando e foi no momento que ela parou de me responder que eu entrei em desespero e acabei procurando a polícia. Elas conversavam sobre a doação de um filhote de cachorro da raça Pitbull. Gabriela queria doar o cão para alguém que o cuidasse e o companheiro dela entregou o animal para um desconhecido sem a consultar. A minha irmã sempre teve o sonho de ser veterinária. Ela sempre gostou muito de cachorro. E no momento que ela viu que ele doou o cachorro, o filhotinho de Pitbull, do cachorro dela, para qualquer um na rua, ela se revoltou. Ela se revoltou e no momento que ele chegou em casa, eles começaram a ter uma discussão. O casal estava junto há um ano. Entre idas e vindas, o assassino comprou uma casa como forma de se redimir pelas constantes discussões. Gabriela foi morta dentro da própria residência. A princípio, a briga começou por causa de um cachorro, realmente. Mas no meio de tudo isso, havia muitos ciúmes, muita possessividade do lado dele. Ele sempre foi muito agressivo nessa parte de ciúmes com ela. E acabou se juntando os dois problemas, a gente terminou nessa tragédia. Os parentes tentaram encorajar Gabriela a denunciar o relacionamento abusivo. Mas a vítima não solicitou medida protetiva contra o agressor. Eu e a minha família, a gente tentou fazer o possível para que eles se afastassem. Mas, infelizmente, ela conseguiu ficar, no máximo, duas a três semanas longe dele. Mas acabou tendo uma recaída. E nessa recaída, eles acabaram se juntando novamente. A gente não teve como impedir. A polícia já solicitou a prisão preventiva de Cauã da Silva Rodrigues Camargo, de 18 anos. Ele está foragido. Eu imploro, imploro em nome de todas as mães, de todos os pais, que ele seja encontrado o mais rápido possível. E ele pague por tudo o que ele fez a minha irmã passar. Ela aguentou até o último suspiro. E assim, eu só peço para que isso não seja esquecido. Eu quero justiça em nome da minha menina.